A Record TV recebeu os alunos da FAAP do curso de Rádio e TV a pedido do Departamento de Programação para conhecer os estúdios e conversar com profissionais da emissora. Aline, qual é a importância que esse tipo de visita aqui aos estúdios da Record TV tem para os alunos nesse momento de formação? Esses alunos normalmente ficam muito na teoria e não conseguem visualizar o tamanho da máquina que é a televisão. Então chegando aqui, escutando um profissional da área falando, visualizando a nossa realidade, eles conseguem se aproximar um pouquinho mais da nossa rotina. E se a gente parar para pensar, nem todo mundo talvez tenha a oportunidade de entrar numa emissora de televisão para fazer estágio. Então eu gosto de compartilhar isso com eles porque eu acho que é muito válido para o crescimento profissional. Eu acho que a gente conseguiu ter uma noção, ver mais de perto como é que rola mesmo, como é que funcionam os estúdios, porque olhando pela televisão a gente não tem uma noção do tamanho, de como que rola o tamanho da equipe. A gente aprendeu muito em relação ao tamanho da equipe, o que é necessário para poder fazer uma produção rodar, poder fazer um programa acontecer. É muito surreal, é tudo muito grande, muito complexo. Então foi muito legal conhecer um pouco mais dessa complexidade. Então eu acho que isso é muito bom para a gente já se preparar e para aprender como funciona. Para a gente começar a trazer isso para a nossa realidade, sabe? E eu acho que para me tornar uma profissional melhor, essas experiências contam muito de entendimento de equipe, de compreensão, de saber que tem que ter uma conversa entre todos os setores para que tudo flua bem. Então eu acho que foi uma oportunidade excelente, foi muito especial. O que mais te surpreendeu aqui? Quando a gente entrou no estúdio que é gravado o Faro e também estava montado lá o cenário da Fazenda, eu fiquei muito encantada, muito alucinada com a quantidade de refletores, com o tamanho daquele estúdio, com os telões. E receber a mensagem do Rodrigo também foi muito legal. Foi incrível, foi incrível. Que dica que você daria para eles que querem seguir nessa área? Olha, é aprender sempre, humildade acima de tudo, porque eu acho que a gente tem sempre coisas para aprender, né? A gente que está no mercado há tanto tempo, a gente só sobrevive e só sobreviveu porque estava sempre se atualizando e sempre querendo aprender, ter sede de, né? Vontade de conhecer cada vez mais. Eu acho que essa é sempre a dica. E, claro, a gente só consegue aprender quando a gente tem humildade, né? Porque quando a gente acha que a gente sabe tudo, daí você não está pronto para aprender nada, né? Acho que essa é a minha dica.